Esqueçam, mandem assist, força SAMUX estão no top, dentro não, o resto, calma, o resto, cara, cara, eu tô sentindo que eu vou pegar um item agora, tá ligado? Nossa, cara, eu tô do longe, tamo indo, tô indo, tô indo, pô, eu tava sentindo, mas eu acho que eu senti outra coisa, né, sei lá. Tinha errado, porra, alguém morreu com o mob, hein, nossa, nossa, rapaziada, que que é isso, que que é isso, meu Deus do céu, olha isso aqui, rapaziada, pegando item, um, dois, três, um, dois, três, pegamos, meu Deus do céu, nossa, o popô gigante pegou, o partinha pegou, caraca, olha o tanto de gente, que que isso? Olha esse formigueiro, velho, caralho, que bagulho louco, mano, penkiller aqui, esse penkiller aqui, irmão, passa tua seed, caralho, passa tua seed, irmão, pega ele, pega ele, rapaziada, passa tua seed, passa tua seed, moleque, passa tua seed, vai tomar perseguição, passa tua seed, ai, que alguém me bateu, velho, caralho, tanto de gente doido, mandou outra Loki, ué, não, não, essa Loki é mentira, essa Loki é mentira, essa Loki é mentira, Nossa, não é mentira, não, quer o outro, 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 mano tá de gente que tem isso aqui velho tem gente pra cacete doido mano o boss não fica vivo velho bruxo tá sendo deletado igual merda a demanda a loque manda a loque rapaziada manda a loque acabou os bosses nossa mais um token toma a vou dar toma mais uma lágrima o bruxo bruxo de minas opa 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 mandou loque mandou loque ali é loque de aranha rapaz nossa senhora velho olha isso aqui rapaziada caraca mano eu não peguei um itemzinho eu podia pegar um itemzinho agora né velho eu tive o cheirinho ali ó do token na primeira aranha mas o smoke pegou tá feio caralho o Promi mandou loque fake nossa o Promi baitou todo mundo velho nossa Promi você não fez isso não cara os caras vão te arrebentar Promi nossa Promi é em cima galera nossa em cima tá rolando aqui e tá rolando gente que tá rolando Nossa infernal infernal rapaziada tá rolando gente que é para que eu não quero te arroz indico não Eric no líquido né primeiro né rapaziada não tem todo um ano então hã-scod statements com Nossa, Safira, Safira, você tirou da minha boca, Safira, você tirou o item da minha boca, Safira, eu não acredito que você pegou esse papiro, você tirou da minha boca, Safira, caraca, Safirinha, mano. Ai, 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 que isso? Que porra é essa filha da mãe? Me bata correndo um ano, velho. Mano, tirou da minha boca, velho, nossa, velho, tava na boca o papiro, assim, eu fiz assim, ó. Carol, vem aqui, velho, vem aqui, Carolzinha, que você vai ver. É o Carolzinha, né? É o Carolzinha. Mas é boss que não acaba mais, velho, boss que não acaba mais. Bora, 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 rapaziada, vamos que vamos. Nossa, nossa, pouca gente, graças a Deus, né, velho? Uma aranha, eu acho que ela morre antes da gente chegar, velho. É a aranha ali, né, ela morre antes da gente chegar. Galera, o jogo morreu, tá? Acabou a Seeds, ninguém mais vai fazer boss no PA. Cadê o boss? Ah, mano, ai, é foda, cara. Nossa, peguei nada, Kami. Acorda aí, ô coca, tá dormindo, vagabundo? Tá dormindo, tá dormindo. Nossa, velho, eu quase peguei um token, perdi o papo, fiquei no cheirinho do token. Olha lá, fiquei no... é o carneiro. É o lobo, ó. Nossa senhora, roubadaço, velho. Roubadaço, bicho. Dando baixo com 15 crítico. Nossa, cara. O cara venceu, velho. Aqui já era os bosses, né? Acho que já mataram tudo aí. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes com os benefícios. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.